Bom dia, sou Thaís Quinteiro, primeira prenda, e tenho a nobre missão de abrir a alma para o meu Tiaraju, da cidade de Porto Alegre, capital de todos os gaúchos, primeira região tradicionalista, fundado em 20 de setembro de 1962. E abrindo cancela para esta entidade que tem como legado lenço verde, nosso primeiro patrão foi o senhor João Z. Mena Barreto Neto. E o nosso atual patrão, o senhor João Paulo Severo Costa. No palco da vida apresentaremos as danças, Chote Inglês, Cana Verde e Tirana do Lenço, com músicas de Alexandre Brunetto e coreografias de Anderson Moura e Grupo, sob a responsabilidade técnica de Ronaldo Estevo, abrindo a finalíssima do Enarte, CTG, Tiaraju. Música 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 Meu nome é Joaquim José Mendanha, E vi com meus próprios olhos as façanhas dos barracos. Vi a mais sangrenta das batalhas, vi heroísmo nos barracias. A Batalha do Marro Vermelho foi a maior vitória republicana sobre os imperialistas. E neste tempo regencial, fui preso junto com a banda da infantaria imperial. Nesta prisão, foi criado o blado da vitória, um dos maiores símbolos do povo gaúcho. O ídolo rio-grandense, ontem a maior herança do Barro Vermelho, hoje a maior herança da revolução. Música 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 A madrugada de 30 de abril de 1838, A cidade de Rio Pardo, até então conhecida como a tranqueira invicta, foi tomada pelos farropilhas. Nesse período, o império tomava posse de grandes pontos estratégicos. Música O general Neto foi convocado a tomar frente daquela que seria uma das mais importantes batalhas da revolução farropilha. A batalha do Barro Vermelho, os farropilhas tomaram a cidade e aprisionaram a banda do batalhão de infantaria imperial. Música Aprisionaram também uma figura emblemática, chamado Joaquim José Medanha, o maestro da guerra. E obrigaram a compor uma canção que se tornou um dos maiores símbolos do povo gaúcho. O hino, o hino, Rio Grandeense. Música E com os senhores de Porto Alegre, CTG de Araju. Música 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 De que me adianta ser livre, ser forte, aguerrido e bravo? Música Se não tem nem virtude, acabarei por ser escravo, mostremos valor constância nessa ímpia injusta guerra. e sirva a façanha de cada um de modelo a toda esta terra. Quando a luz se apaga e a morte não se abraça, quando se perde as forças depois das feridas, só restam marcas. Quando as asas da paz nos alcança, lembranças mortas de se viver. É parte da caminhada, correr também pode ser, volta pra casa. E assim se despede o CDG de Araju. E aí E aí E aí E aí